Eu falo para todo mundo, eu sinto falta disso hoje. Vou falar pelo meu time, pelo Botafogo. Os laterais cruzam muito mal, cruzam muito pouco. Eu não sei se eles fazem muito trabalho específico ou não, mas se não fazem, eu acho que tem que fazer. A gente tem uma deficiência muito grande na nossa lateral esquerda e a gente já está sofrendo aí dois anos com os laterais que a gente tem. E os caras não acertam o cruzamento, cara. Eu não sei se treina. Deve ser falta de treino, né, bicho? Entendeu? Eu acho que no Brasil são poucos também os laterais que cruzam bem. Você pega o Piton no Vasco, o Arana no Atlético Mineiro e aí você começa a pensar e vai ficando cada vez mais difícil. São os dois melhores. Vai ficando cada vez mais difícil. O Vinha, que está na reserva do Flamengo, é um bom lateral também cruz. E acho que é por aí. São os dois melhores. São mais ou menos os laterais que eu me encaixo. Até com o meu perfil do passado. O Arana, um pouco mais, que é um cara que chuta bem de fora da área. Bate bem, bate forte. Ah, chega bastante no fundo, faz gol. Eu tinha mais ou menos as características do Arana. Meu pai mesmo fala isso para mim. É. Mas eu acho o Piton um punta do jogador também. O Piton é um pouco mais. Queria muito ele no Botafogo. Ele bota aí no Verrete direto. O cruzamento é perfeito. Queria muito no Botafogo. Ele é bom defensivamente, excelente ofensivamente. Eu acho ele muito bom jogador. Até hoje eu não entendo como é que o Corinthians liberou o Piton na época para ficar com o Bidu. Todo respeito ao Bidu, que é um bom jogador. Mas o Piton é muito melhor. É, muito melhor. Muito melhor. Mas eu acho que falta essa parte específica para as laterais para poder cruzar melhor. Não sei também a dinâmica de jogo hoje, dinâmica de treinamento. Mas se hoje eu jogo, eu ia chegar para o meu treinador e falar, deixa um pouquinho mais descansado aqui, que eu preciso treinar em específico. Eu acho que treina tanto físico que bate pouca falta, bate pouco escanteio, assim, muito cru. Treina muito pouco a bola parada. Eu também acho. Tu vê que mais ou menos todos os clubes hoje jogam da mesma maneira. Tudo igual. Tem três caras na frente, um de cada lado, um centralizado, e um de cada lado ajuda um lateral a marcar. É isso aí. Chegam cansados no ataque praticamente. É isso aí. Tchau.